Boas e aí pessoal, tudo bem com vocês? Estão-me a ver bem, é? Que fake como acostumo com esta barba para fazer um gajo de quarentena. Quarentena é uma porcaria. Portanto, era só para avisar para vocês ficarem em casa até isto ser levantado. Isto é mais perigoso do que o que muita gente pensa, não é? Mas pronto, mas o meu vídeo não é sobre o Covid. Sobre o Covid já há muita gente aí a comentar sobre o Covid e dizem o que sabem, o que não sabem, mas são outros 500. Eu só vim aqui fazer este videozinho para vos avisar que eu deixei de fazer lives no YouTube. Já tinha dito que tinha acabado com as lives, mas acho que ainda fiz uma ou duas, mas acabei mesmo por deixar de fazer lives, porque acho que a qualidade de lives no YouTube é muito péssima, é muito baixa. Para Gameplay sim, o YouTube para Gameplay é o número 1. Não há plataforma nenhuma melhor que o YouTube para Gameplay, para apostar Gameplay para mim, o YouTube é o melhor. E para ajudar aqui à festa, isto aqui nunca está, nunca está certo. Mas a gente faz mesmo assim no vídeo. É para... ficar bom lá. Já está melhor. Está feio na mesma, mas está melhor. Mas pronto, era só para dizer que eu vou fazer lives na Twitch. Manuel Games Fish na Twitch, para quem me quiser seguir na Twitch, sigam-me lá que eu vou deixar. Eu vou deixar o vídeo, vou deixar o vídeo. Vou deixar o comentário, nos comentários e na descrição. Os comentários... Acorda pá. Vou deixar nos comentários o link da Twitch. Estava difícil. Para quem me quisesse ir lá, eu vou fazer lives lá. Não sei quando é que irei fazer. Se é todos os dias, se é só duas ou três vezes por semana, na hora também não sei ainda. Mas eu ando indo e faço testes. E pronto, assim que só haverá uma coisa. Pronto, vocês sigam-me lá. Que eu depois lá digo quando irei fazer lives ou não. Ainda não sei, mas as lives vão ser todas lá na Twitch. E a Gameplay continua aqui no YouTube, como costumo. As do GTA e alguma do PS que eu faça. E mais algumas que eu vou postando. Eu gosto do YouTube muito. Mas o YouTube para lives não dá. É a minha opinião. Se cada um tem a sua, eu tenho a minha. Bom, então era só para vos dar isso um vídeo muito rápido, para não vos abrocer muito. Espero que fiquem em casa, que estejam show de bola e saúde para vocês todos. E quem me quiser seguir na Twitch, está à vontade. É só chegar lá e seguir. E quem me quiser, também não há azar nenhum. Só vai quem quer. Isto não obriga ninguém a nada. É tudo de livre vontade. Portanto, era só isto que eu tinha a dizer. Se quiserem, podem dar um like aqui neste vídeo. E já sabem, fiquem em casa e acompanhem aqui os games fixe, se gostarem. Vá. Beijinhos para vocês. Abraços. Portem-se bem e até a próxima. Fui.